O Espírito que fala Descansai-vos no meu poder Vou eu colocar um cântico novo na boca de muitos Nehra-Sovia, Ereba-Suri me canta com a manábia Grande é o reboliço, grande é o redimuinho O adversário pensa que está conquistando o terreno Mas eu vou dar um basta, eu tracei o limite Anabla-Candara-Vasta e agindo eu Quem me impedirá? Não temas nem te preocupa Nehra-Sovia-Débia, porque eu vou fazer a diferença na tua vida Ei, tu tens cramado e pedindo de mim um sinal Eu te digo, aguarda, vanapia-Sovia Como me mostrei e me revelei, Abraão Vou me revelar ao teu coração E tu saberás que eu sou, eu sou E ninguém mais poderá fazer o que eu vou fazer contigo E pra ti que mantou com a marra-Sovia Erei ti que mantou com a onda Alama-Suri me guia-Sov Erebalaia Iri-Shiriririririririam Erei Alá ti o comandou com a oncha Ete-ple-ple-ple Olha, os meus anjos já estão marchando na terra E ti, 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 coba-pá-plá-plá Tenho uma espada para cortar e dividir Tenho uma espada para fazer justiça Eixa comandou-te-a Nesse ano Eu vou levantar muito dos que estão caindo Anabra-Canarábia Dos que estão prostrados Mas ai daqueles que se exaltam Ai daqueles que batem no peito e diz que são Mas não são Porque eu não deixarei o meu povo envergonhado Descansai-vos Porque eu vou barrer o refúgio da mentira Eu vou limpar a ilusão Da mente de muitos Eu vou abrir os olhos que estão com as camas da dúvida E da incerteza e vós sabereis Que eu sou o Senhor Anabia-Sobedevia Iri-Mian-Bekov-A-Nabakana-Nabha O homem está falando de crise Anabra-Can-Darabasteia Mas pode o homem saber o que está por vir? Naikomonda-Fostecomonobia Mas o meu povo sabe Preparai-vos porque eu estou voltando Cheque-me-raman-chonghi Erei-te o manda-ra-subedevia Mas antes que o meu anjo que já está de pé Toque a plombeta Antes que a minha noiva seja levada aos ares Eu vos digo que eu vou assoprar um vento de avivamento Vou eu consertar vidas Não é o levantar Vou tratar no meio da família Anabancam-te ao bando é fasta Anabra-Can-Darabasteia Eu vou dar a nave a comandou-va-súbia Eu vou levantar Eu vou tratar Eu vou trocar corações E muitos saberão que sou eu, Deus, que falo Che-ma-ntu-i-de-ra-i-de-i-t-o-má Antuririria-sore-men-mé-mé-m-a-la-mã-chó-via Eita-caná-via Vão fazer justiça na face da terra A violência Anabra-Can-Darabasteia Muitos que estão pegando Anabra-Can-Darabasteia Receberão da minha justiça Anabia-Andeplofo-comandóvia Ai daquele que não se consertar Ai daquele que duvidar Ai daquele que fraudolosamente falar da minha palavra Ouça Anabra-Can Muitos desceram a sepultura Porque brincaram com o meu nome Mas esse é o tempo em que eu farei a diferença Daqueles que me servem Daqueles que me buscam Daqueles que verdadeiramente têm comunhão com o meu espírito Descansai-vos o meu poder Anai-Tubifandarabia Ereba-Surimikomanabia Lasto-comandó-bocomandóvia Anabra-Conta Muitos estão construindo templos grandes Na Blakandarabasteia Mas eu vos digo Eu quero ao vosso coração Não Eintiubandai Ele É Blakandarabasteia É aí que eu farei o altar da minha habitação Eintiubandavia Sub-fasta A Blakandarabasteia Não vos turveis Porque eu vou provar a terra Subikanahasulihamanai Ereba-Afasta Como o meu sou Vou eu abalar a terra De uma forma Que nem Blakandarabasteia Muitos ainda não ouvidam Anabla-Candarabastub Grandes leis E homens que se dizem grande Porque verão os horrores de como a nava súbia Isso é só o tocado que está por vir Vai dessa forma na blacanda subedévia Para que aqueles que estão dormindo na festa se desperte E saibam que eu estou voltando Muitos que estão aí A blacanda na vasta é falando e na blacanda pregando a návia Assure-me conta, mas estou sendo a minha palavra E conduzindo milhares e milhares de como a návia Ao engano na blacanda é ilusão Saberão que eu sou Deus chamado justiça Porque grande vai ser o avalar Ouça o que está por vir de como a návia Filhos meus, escrevei no ar vai as vossas na blacanda As minhas palavras na tava do vosso coração Porque haverá na blacanda na vasta é a minha justiça O meu anjo está descendo com algo determinado Xaná blacanda na vasta é a e todas as redes e televisão Saberão que eu sou Senhor A ná blacanda na vasta é que não se deixe escarnecer A ná blacanda que não deixe o meu nome virar A ná blacanda brincadeira Porque muitos estão brincando E eu vou revelar o que está oculto Muitos do que estão andando A ná blacanda na vasta é que não se deixe escarnecer A ná blacanda que não deixe o meu nome virar Vós sabereis quando chegar o dia E eu Senhor provarei aquilo que estou falando Dois nomes grandes dessa terra A ná blacanda na vasta é que não se consertarem E me revelar a ná blacanda na vasta é aquilo que está fazendo E desagradando o meu espírito Porque eu já me revelei a eles Eu já mandei avisá-los Subederrasto com a Mondovia Vereis o que vou eu fazer Matando a subederia O manjo decai da morte está descendo Muitas ovelhas ficarão na blacanda na vasta é que eu vou espalhar Porque eu não quero as minhas ovelhas ser na palha A ná blacanda na vasta é a nubre canta no engano A ná blacanda na vasta é o homem nada pode fazer para vós Descansar no meu poder ficar-vos na posição Vigiai como um defasta A ná blacanda surimicante como a lava sovia Porque eu vou revelar o refúgio da mentira Vou varrer o que está oculto Olha a ná blacanda subederia Colocai-vos a vossa vida no altar Porque o meu anjo desce com uma balança Vou visitar as igrejas nos quatro cantos da terra Vou visitar o meu povo Aqueles que estão na posição verão a minha glória Na ração e menébia farei sinais e prodígios Na que a subederia candará vasteia Com aqueles que estão na posição Mas ainda aqueles que estão brincando com a minha palavra A ná e roubia fosta e coubia A ná blacanda na vasta é a ná blacanda na vasta é Tereis que coube a ná blacanda na vasta é A ná blacanda na vasta é a ná blacanda na vasta é Não ficará um segmento da sociedade É em que eu o senhor não ponha as mãos Esse país será contemplado como onde houve a subederia Com o meu poder, com a minha glória Também com a minha justiça Muitos que se dizem super homens Muitos que estão batendo no peito E roubando do meu povo Muitos que estão aí Sentado no trono Dizendo A ná blacanda na vasta é este ano Terão a vida ceifada E eu vou vos dizer Conte quatro que vão descer a sepultura Porque se acham que são imortais Mas eu senhor ceifarei E mostrarei que eu sou Deus A ná rá sofia Em chamar Tu que manda Kassuri Kanarava Suri Mihai Ala Sore Medébia Preconcerto envolvendo famílias Eri Ramanchomi Enderi Rasul Mi Canta A subfasta A ná blacanda na vasta é Por amor da minha igreja Vou repreender da cama nave O espírito da pestilência e da enfermidade Por amor da minha igreja Na rá sofia Kandarava Sude Porque uma peste Na blacanda na vasta é Está descendo sobre a terra Uma pestilência Na blacanda na vasta é Que se espalhará Como um dove Ou uma cinza Quando o vento assobra Eitio Matuki Rabatacanai Andecovia Subedeve Alamasúvia Mas o meu povo não será atingido Nem lá da blacanda Aqueles que estão debaixo da vossa oração Porque sou Deus zeloso Eu tenho promessas Sobre a vossa descendência E por amor de vós Eu guardarei os vossos Anai Kondia Enchim Anai Preparai-vos Porque os sinais virão Sobre a terra Sobre os céus Na blacai Sobre o mar Sobre a terra Na blacanda E sobre a cidade de concreto Eu Senhor Balançarei E lugares que nunca experimento Vão sentir o tocar De minhas mãos E vós sabereis Que eu sou Deus que falo E reverdo amanhã Por isso não vos preocupeis Com o vosso destino Descansai-vos do meu poder Porque o que eu tenho pra vós Estão nas minhas mãos Estão nas minhas mãos Estão nas minhas mãos Estão nas minhas mãos